Queridos amigos e irmãos, o Evangelho do sexto domingo da Páscoa nos coloca na noite de quinta-feira do ano 30, quando na véspera da sua morte na cruz, Jesus reuniu-se com os seus discípulos numa ceia de despedida na qual deixou-lhes o seu testamento final. Ele sabe que vai partir para o Pai e que os discípulos não vão continuar no mundo. Jesus fala-lhes, então, do caminho que percorreu e convida os discípulos a seguir o mesmo caminho de entrega a Deus e de amor radical aos irmãos. É seguindo este caminho que eles se tornarão homens novos e que chegarão a ser família de Deus. Os discípulos, no entanto, estão inquietos e desconcertados. Será possível percorrer este caminho se Jesus não caminhar ao lado deles? Como é que eles manterão a comunhão com Jesus e como receberão dele a força para doar dia a dia a própria vida? No entanto, Jesus garante aos discípulos que não os deixará sós no mundo. Ele vai para o Pai, mas vai encontrar forma de continuar presente e de acompanhar passo a passo a caminhada dos seus discípulos. É preciso, no entanto, que os discípulos continuem a seguir Jesus, a manifestar a sua adesão a ele, a amá-lo. A consequência deste amor é cumprir os mandamentos que Jesus deixou. Neste caso, os mandamentos deixam de ser normas externas que é preciso cumprir para se tornarem a expressão clara do amor dos discípulos e da sua sintonia com Jesus. Como é que Jesus ficará ao lado dos discípulos, dando-lhes a coragem para percorrer o caminho do amor e do dom da vida? Jesus fala no envio do paráclito, que estará sempre com os discípulos. Aquele que ajuda ou defende o acusado, o advogado, o auxiliar, o defensor, o consolador, o intercessor. O paráclito que Jesus vai enviar é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Enquanto esteve com os discípulos, Jesus ensinou-os, protegeu-os, defendeu-os. Mas, a partir de agora, será o Espírito que ensinará e cuidará da comunidade de Jesus. O Espírito desempenhará um duplo papel. Em termos internos, conservará a memória da pessoa e dos ensinamentos de Jesus, ajudando os discípulos a interpretar esses ensinamentos à luz dos novos desafios. Por outro, dará segurança aos discípulos, guiá-los-á e defendê-los-á quando eles tiverem de enfrentar a oposição e a hostilidade do mundo. Em qualquer dos casos, o Espírito conduzirá essa comunidade em marcha pela história, ao encontro da verdade, da liberdade plena, da vida definitiva. Em seguida, Jesus reafirma aos discípulos que não os deixará órfãos, desvalidos, desamparados, a mercedos poderosos, vítimas de todas as injustiças. Os seus discípulos não vão ficar indefesos, pois Ele vai estar ao lado deles. É verdade que Ele vai deixar o mundo, vai para o Pai. O mundo deixará de vê-lo, pois Ele não estará fisicamente presente. No entanto, os discípulos poderão vê-lo, contemplá-lo. Eles continuarão em comunhão de vida com Jesus e receberão o Espírito que lhes transmitirá dia a dia a vida de Jesus ressuscitado. Quando Jesus for para o Pai e os discípulos receberem o Espírito, a comunidade descobrirá, por ação do Espírito, que faz parte da família de Deus. A comunidade cristã está unida com o Pai através de Jesus numa experiência de unidade e de comunhão de vida entre Deus e o homem. Nesse dia, a comunidade será a presença de Deus no mundo. Ele e cada membro dela convertem-se em morada de Deus, o espaço onde Deus vem ao encontro dos homens. Na comunidade dos discípulos, e através dela, realiza-se a ação salvadora de Deus no mundo. A paixão de Jesus continua acontecendo todos os dias, na vida de cada um de nós e na vida de tantos irmãos nossos. Sentimos-nos impotentes face à guerra e ao terrorismo, às catástrofes naturais. Sofremos por causa da injustiça e da opressão. Vemos o mundo construir-se de acordo com critérios de egoísmo e de materialismo. Não podemos evitar a doença e a morte. Acreditamos no reino de Deus, mas ele parece nunca mais chegar. E caminhamos, às vezes desanimados e frustrados, para um futuro que não sabemos aonde conduzirá a humanidade. No entanto, Jesus garantiu-nos que não nos deixaria órfãos e que estaria sempre ao nosso lado. Mas em nós, o que prevalece? O pessimismo de quem se sente só e perdido no meio de forças de morte ou a esperança de quem está seguro de que Jesus, ressuscitado, continua presente, acompanhando a caminhada da sua comunidade pela história? O caminho que Jesus propõe aos seus discípulos parece um caminho de fracasso, que não conduz nem à riqueza, nem ao poder, nem ao êxito social, nem ao bem-estar material. No entanto, Jesus garante-nos que é no caminho do amor e da entrega que encontraríamos a vida nova e definitiva. Na nossa vida, o que é que prevalece? O pessimismo de alguém que se sente fraco, indefeso, humilde e que vai passar ao lado das grandes experiências que fazem felizes os grandes do mundo? Ou a esperança de alguém que se identifica com Jesus e sabe que é nesse caminho de amor e de dom da vida que se encontra a felicidade plena e a vida definitiva? Jesus garantiu aos seus discípulos o envio de um defensor, de um consolador, que havia de animar a comunidade cristã e conduzi-la ao longo da sua marcha pela história. Nós acreditamos, portanto, que o Espírito está presente, animando-nos, conduzindo-nos, criando vida nova, dando esperança aos crentes em caminhada. Quais são as manifestações do Espírito que eu vejo na vida das pessoas, nos acontecimentos da história, na vida da Igreja? A comunidade cristã é o lugar onde Deus habita no meio dos homens. Através dela, o Deus libertador continua a concretizar o seu projeto de salvação. Nossa Igreja é, hoje, o lugar onde os homens encontram Deus. Ela dá testemunho em gestos de amor, de serviço, de humanidade, de liberdade, de compreensão, de perdão, de tolerância, de solidariedade para com os pobres. Dá testemunho do Deus que quer oferecer aos homens a salvação. O que é que nos falta? A nós, família de Deus, para sermos verdadeiros sinais de Deus no meio dos homens. Peçamos. Pai, nós te damos graças, porque não nos deixastes órfãos, mas deramaste sobre nós o teu Espírito Santo, que permanece junto de nós e que está em nós. Que o teu Espírito, nosso Defensor, nos guarde no teu amor e nos mantenha fiéis aos teus mandamentos. E que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.